O que que houve? Por que que você tá assim? Estou dolenta? Eu tô olhando a gente na fraca. O que que houve, gente? Será que foi o WhatsApp? Será que ele vai tirar mais? Será que ele pensa que você é filha dele? O Rian é filho dele? O que que ele pensa? Olha, o band-aid. Olha o tanto, gente. Olha isso, mano. Não tá bem não, mãe. Ai, meu Deus. Será que ele vai vomitar, mãe? Alguma coisa do tipo? Pessoal, eu tô aqui abrindo o vídeo da Lohane. Porque eu desci pra chamar ela pra assistir um filme que a gente tinha combinado de assistir um filme juntas. Mas ela chegou da academia e apagou. Literalmente, apagou. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Já chamei, chamei, chamei Lohane. Lohane, ela não tá acordando, gente. Estou preocupada. Lohane. Gente, ela não acorda. Lohane. Lohane. E ela não tem um sono profundo assim. Lohane. Gente, tem um band-aid. Colado no braço dela. Meu Deus. Lohane. Lohane. Gente, eu vou virar a câmera pra vocês. Pera aí. Gente, eu virei a câmera pra vocês. Pra vocês verem. Olha só, gente. Não sei o que tá acontecendo. Será que ela tá passando mal? Ela não se cortou. Lohane. Ela chegou da academia e a gente combinou de assistir um filme. Lohane. Gente, ela não tá acordando, Lohane. Lohane. O que que houve? O que que houve, filha? Hã? O que que houve, Lohane? Filha, tá passando mal? Tá passando mal, Lohane? Lohane. Lohane. Filha. Para, amor. Por favor. Tô passando mal. Você falou que assistiu um filme comigo. O que que houve? Existe tudo, amor. Por que que você tá assim? Sou dolenta. Por favor. Eu tô deslutada. O que que houve, gente? Será que foi o WhatsApp? Gente, não tô acreditando nisso. Será que foi o WhatsApp que invadiu aqui? O que que tá acontecendo, gente? Lohane. Filha, tá doendo aqui. O que que houve? Machucou o braço? Tá filmando? Tô filmando. Tô preocupada. Tô mostrando aqui o que que tá acontecendo. Você machucou o braço? Tá com band-aid. Não. Machucou o braço? Não. Tem certeza? Tem. Não fui eu não, mãe. Então, quem foi que colocou isso aí aí? Não sei, mãe. Meu Deus do céu, gente. Quem foi que colocou isso aí aí? Nossa, tô muito fraca. Tenta sentar. Tenta sentar. Tenta sentar. Meu Deus do céu, Lohane. É só aí que tem band-aid? Não, eu não tenho. O que que houve, Lohane? Tô preocupada já com isso. Senta devagar. Ai, mãe. O que que houve? Tá sentindo tonta? Tô sem força. Não sei se foi da academia. Mas você nunca veio assim, da academia. Você sempre vem disposta. Eu não sei, gente. Se eu fiz muito esforço na academia, agora eu tô meio fraca, meio tonta. Mas eu tô me sentindo muito fraca, mãe. Quer um remédio? Quer uma água? Não, eu tô me sentindo muito fraca. Eu só queria dormir um pouco. Deitar pra dormir. Lohane, você lembra... O que, mãe? Que... Eu já estive com esse band-aid. O seu irmão também. Gente, quando o Zap tirou o sangue de vocês, vocês ficaram assim, minha mãe. Olha isso, gente. Será que... Ele veio... Eu vou... Não, calma, filha. Calma. Eu vou... Vou ver imagem da câmera, mãe. O que que você acha? Deu pegada... Você tá bem? Você consegue vê-lo, Lohane? Não, a gente tem que ver, né? Não tô me sentindo bem, mas a gente... Tá muito tonta, filha. Às vezes, quando eu faço movimento brusco de olhar pros lados rápido, eu fico um pouco tonta. Mas eu vou tentar ver imagem da câmera, mãe. Melhor coisa. Vamos ver o que tá acontecendo. Mas você acha que ele tirou o meu sangue mesmo? Eu tô achando isso, Lohane. Só pode. Porque ele tirou o meu sangue. Ele tirou a amostra do meu sangue. Uma amostra do sangue do Rian. Na lógica, tava faltando a amostra do seu sangue. Eu conto quanto tempo? Uma hora atrás, mãe? Que horas você chegou na academia? Tá, então eu vou botar mais ou menos aí, né? Mas o pior é que eu não me lembro de ter deitado. Você não lembra? Não. Meu Deus do céu. Tá. Aqui a sala tá limpa, ó. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Do jeito... O que houve? Ih, a imagem não tá meio... O que houve? Você viu que deu uns bug na imagem, mãe? Não, ele pareceu que tava rápido. Nossa, que estranho, gente. Mãe, tem um zap realmente veio aqui em casa. Olha, olha o que ele tá fazendo, gente. Ele tá olhando. Ele entrou de novo. Tem alguma coisa na mão dele. Não acredito, mãe. É uma seringa, mãe. Meu Deus do céu. Filma, mãe. Gente, é uma seringa. Gente, é uma seringa. Olha isso, mãe. É uma seringa. O Rian, será que ele entrou aqui no seu quarto? Será que ele entrou aqui no seu quarto? Ah, eu vou trocar a câmera. Gente, então será que ele veio e realmente tirou o meu sangue, mãe? Meu Deus do céu, gente. Não tô acreditando nisso. Olha, olha o que do preto. Porque eu tava dormindo com a luz apagada, né, mãe? Então, alguém acendeu. Mãe, tem que ver como ele apareceu estranho? Que horror, Lohania. A seringa na mão dele. Olha, gente. Você já estava dormindo? Será que ele tirou alguma coisa pra você beber pra adormecer? E olha... Ele tá rindo, mãe. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Nossa, mãe. Tô com muita dor de cabeça, mãe. Olha isso, gente. Tava deitado aqui. E eu não me lembro de ter dormido. Será que ele me deu alguma coisa, mãe? Meu Deus do céu, gente. Será que ele me deu alguma coisa pra beber? Porque eu não me lembro de ter... Olha, não dá pra ver. Jesus. Olha, ele tava dormindo, mãe. Olha isso, mãe. Que horror. E o pior é que dá casa. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo, Lohania? Gente, o pior é que dá casa toda só que tem um sono mais leve, né, mãe? E você não acordou? Não, isso que eu tô falando. Às vezes a minha mãe ou meu irmão... Olha, olha o que ele tá fazendo. Fala um pouco alto e eu já acordo. E ele tava mexendo em mim e eu não acordei. Meu Deus. Olha o tanto... Gente, olha isso, mãe. Meu Deus do céu, gente. Gente, a cilindra saiu cheia. Olha isso, gente. Mostra aqui, gente do céu. O que que tá acontecendo? Ele continua mexendo. Olha, pegou a minha mão, jogou a minha mão. Meu Deus do céu, gente. Olha isso, mãe. Você viu que a cilindra saiu cheia? Eu tô apavorada. Ele pegou o sangue. Só mostra agora pra quê? Olha isso, gente. Ele ainda continua mexendo. O que que ele tá fazendo, mãe? Que horror. Gente, será que aquela história toda... Será que ele pensa que... Olha, ele ainda tá mexendo, mãe. Será que ele vai tirar mais? Será que ele pensa que você é filha dele? O Rian é filho dele? Eu não sei. O que que ele pensa? Olha, o band-aid. Olha o tanto, gente. Olha isso, mãe. Eu tô apavorada. Nossa, e ele ainda apagou a luz. Apagou? Mãe, eu tô apavorada. E agora, mãe? Não sei o que fazer, Lohani. Olha aquilo que a gente falou, né, pessoal. A gente tava achando que... Que barulho é esse? Sim. Deu um barulho. Eu tô com a mão de duas cabeças, de verdade. Calma, Lohani, calma. Pessoal, lembra que uma vez a gente pensou que... Vou ter que se levar no médico, filha. Ui, tem um barulho. Tem um barulho. Tem um barulho. Ai, mãe. Meu Deus do céu. Vem com... Calma, filha. Calma. Você tá bem. Tranca a porta, mãe. Calma, tranca. Tranca. Acaba aí, gente. Meu Deus do céu. Eu vou trancar a porta. Trancar, mãe. Eu vou trancar aqui a porta, mãe. Mãe, segura aqui. Eu preciso sentar rápido, mãe. Calma, minha filha. Calma. Gente, eu tô me sentindo muito fraca, mas eu tô com muito medo, mãe. Você ouviu o barulho, né? Eu ouvi, eu tô tranquila. Gente, eu não sei se vocês aí ouviram. Comenta até aqui embaixo. Mas a gente ouviu um barulho muito alto, né, mãe? Eu tô muito nervosa. Eu não sei o que fazer, Lohani. Será que... Por que que você acha de eu pegar a câmera ali na sala? Por que que ele quer o seu sangue? Por que que ele quer o sangue? A amostra do Rian. Não sei, gente. A minha amostra. Agora é a sua amostra. Mãe, o que que você acha de eu pegar a imagem da câmera? Melhor coisa. Pega. A melhor coisa. Pega. Que isso, mãe? O que que houve? Olha, gente, olha isso. Ele tá com três seringas com sangue na mão. A minha, a sua e a do Rian, né, mãe? Gente, o que que ele quer com esse sangue? Ele tá amostrando. Será que ele vai fazer algum tipo de amostra pra ver se a gente tem... Sei lá, alguma coisa compartilhada. Olha, 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 olha. Alguma coisa crônica. Não sei, né, mãe? Meu Deus, o que que é? Ele pode estar tentando comparar com uma amostra de sangue dele pra saber se a gente é da mesma família, né? Será? Porque eu lembro que... Olha, olha, olha o que ele tá fazendo. Ele... O que que houve? Ele tá colocando nele. Ele tá colocando nele, Lohani. Olha isso, rápido, mãe. Meu Deus do céu. Gente, ele tá colocando nele o sangue. Tô apavorada. Ih! Tá vendo isso? Ele colocou um inteiro. Gente, o que que é isso que tá acontecendo? Ele tá passando do limite? O que que é isso, Lohani? Por que que alguém pode... Ih! Eu acho que ele tá passando mal. Ele mesmo tá injetando... Será que ele colocou errado? Será que ele colocou errado, mãe? Gente, ele mesmo tá injetando nele. Olha isso, gente. Ele tá colocando várias. Gente, galera, nos ajude. Por que que ele tá fazendo isso? Por que que ele tá fazendo uma transfusão de sangue com o nosso sangue, mãe? Ele mesmo tá colocando o nosso sangue nele. Mas, mãe, mas será que... Ele tá meio tonto. Será que ele tá querendo vomitar? Que horror! Será que ele vai vomitar, mãe? Eu nunca vi isso na minha vida. Ih! Mãe, eu acho que ele não tá bem, não, mãe. Ai, meu Deus, ele tá... Será que ele vai vomitar, mãe? Alguma coisa do tipo? Não sei, Lohani. Olha isso. Será que ele tá tonto? Olha isso. Ih, mãe. Ele tá caindo, gente. Olha isso. Olha isso, pessoal. Ele foi embora. Ele foi embora. Gente do céu. Mãe, agora eu tenho uma pergunta pra senhora. Vamos atrás dele, Lohani. Vamos pegar nosso sangue. Tá machucando você. Eu não vou conseguir, mãe. Tá passando mal, né, minha filha? Mãe, mas eu tenho uma pergunta pra senhora. Meu Deus. É a senhora que sabe. Se ele colocou, injetou nele um sangue nosso, né? Se o tipo sanguíneo for diferente, dá algum problema? Deve dar, né? Vai dar, com certeza. Porque, tipo assim, pode ser diferente, né? O tipo sanguíneo nosso do dele. O que ele tá querendo? Então, será que foi isso? Será que foi isso que fez ele ficar tonto? Gente, sério, eu não aguento mais essa situação. Pessoal, a gente não tá entendendo. Nos ajude. Porque assim que ele tirou a nossa amostra de sangue... Olha isso, tá doendo, minha filha. Por Deus. A gente achou que ele tava querendo fazer algum tipo de exame pra saber se a gente tinha o mesmo DNA que ele, né, mãe? Mas só que mudou tudo. Porque ele injetou nosso sangue nele, né, mãe? O meu, da minha mãe e o do Rian. Então, será que ele tá querendo fazer parte da família? Agora eu só vou te tirar a amostra do sangue do seu pai. Ei, mãe, será que ele tá querendo fazer parte da família? Tipo assim, será que ele pensou que injetando sangue ele ia fazer parte da nossa família ou algo do tipo? Tá parecendo isso, Lohane. Tá parecendo isso. Eu tô achando isso, gente. Se você aí tem outra ideia, comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários. Eu vou virar aqui a câmera agora pra eu e a minha mãe conversar melhor com vocês, tá? Calma aí. Gente, me desculpa, minha cara, mas é porque eu tô muito tonta. Eu tô vendo as coisas um pouco embaçadas, assim, mas... Vou ter que levar lá o médico, galera, pra ver o que tá acontecendo. E o pior é que eu ainda levantei pra poder trancar a porta, que eu fiquei com muito medo. Mas o que eu comentei com vocês, eu tô achando que ele tá tentando fazer parte da família de alguma forma, eu acho que é uma hipótese do porquê ele tá tirando nosso sangue. Mas se você aí tem uma outra ideia, eu peço a sua ajuda. Me ajuda, gente. Eu conto com você. Vai comentando aqui embaixo qual hipótese você acha do porquê que ele faz isso com a gente, do porquê ele sempre invade a nossa casa. Sempre, sempre. Então vai comentando aqui o que você acha que pode estar acontecendo. Eu sempre tô lendo o comentário de vocês. Eu acho que ajuda muito a gente. Vocês sempre esclarecem a nossa ideia, né, mãe? Sempre, sempre. A maioria das estratégias que a gente tem aqui pra tentar desmascarar o zap, vocês que comentaram aqui embaixo. Eu conto muito com a sua ajuda. Qualquer coisa que você viu nesse vídeo aqui e aí você viu que nem eu nem minha mãe a gente reparou, pode comentar aqui embaixo que a gente sempre tá lendo os comentários de vocês, é muito importante. Gente, eu vou ser bem sincera. A Lohane tá aqui meia senonenta, tá meia tanto. Eu tô muito fraca, gente. Eu acho até que a gente vai ter que ir no médico, né, mãe? Talvez, se tá tudo bem. Não, eu vou levar você no médico. E também eu quero até fazer umas perguntas pro médico, né, mãe? Sobre o que ele tá fazendo. Que tipo de exame ele pode fazer, tirando o nosso sangue, né? Se ele pode fazer algum tipo de remédio, alguma toxina, vendo o que a gente é fraco, o que a gente não é, eu não sei do que ele é capaz. Então eu até quero fazer essas perguntas, mas é isso, gente. Vai comentando aqui embaixo as hipóteses que vocês têm, as estratégias que vocês têm, que eu vou tá lendo. Então, agora minha mãe vai me levar no médico. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos.